Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição será o da Binance. Essa é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem conta lá, cara, aproveita o meu link aí e se cadastra. Meus amigos, fiquei chateado, olha isso aqui, vamos lá. Coordenador do Real Digital afirma que não há blockchain na CBDC nacional. E você fala assim, ah Marcos, qual a diferença se tiver blockchain, se não tiver, vai ser moeda estatal e tudo mais. Então meus amigos, o que acontece é o seguinte, até foi dito aqui, apesar de ser a tecnologia dominante, a que traz mais possibilidades, não é a única possibilidade que a gente tem. Então eles falam assim, apesar de ser melhor, ser infinitamente melhor do que tudo que tem, a gente não quer, né? Então tá bom, né? Então só pra vocês entenderem, CBDC é como se fosse uma criptomoeda, mas ela só não é efetivamente criptomoeda porque ela é centralizada. É uma criptomoeda estatal, tá? Então é como se fosse o Real, só que isso é a versão digital, uma versão digitalizada do Real. E a ideia é que a longo prazo venha a reduzir drasticamente a quantidade de reais em versão física ou até mesmo totalmente. Inclusive o próprio lançamento do Pix é o sistema onde o Real Digital vai trabalhar, tá? Então não se iluda achando que o Pix era só pra ser o Pix e tudo mais, mas não, já era pra trabalhar em um novo sistema. E a questão é que, a partir do momento que você trabalha com um blockchain, você tem uma possibilidade de trazer ao público, trazer à população e trazer a todos uma auditoria. Então olha só que interessante. Hoje, se você pega qualquer carteira de Bitcoin, com esse código de carteira você pode auditar todo o dinheiro que entrou ali, todo o dinheiro que saiu, você pode fazer uma auditoria completa. E por conta justamente da tecnologia blockchain, você pode validar diversas informações em relação ao Bitcoin, quantos Bitcoins existem no mundo, quantos tem circulação, como que tá essa movimentação e tudo mais. E a partir do momento que o Real Digital fosse trabalhar com Bitcoin, poderia ser que seriam adicionadas funções que levassem à auditoria. Então a gente ia conseguir auditar se o Estado realmente tá fabricando a quantidade de dinheiro que a firma fabricar. A gente vai ver se as informações que são publicadas realmente condizem com a realidade. Isso traria um poder muito forte para o cidadão brasileiro, que poderia verificar com transparência como todo sistema funciona. Mas repetido aqui, com muita tristeza em meu coração. Apesar de ser a tecnologia dominante, a que traz mais possibilidades, não é a única possibilidade que a gente tem. Então, dane-se toda a auditoria e toda a questão positiva que você poderia ter em relação a uma moeda estatal. E tem gente que acredita que pelo fato de eu ser a favor da descentralização, eu sou contra a CBDC, eu sou contra a moeda estatal. Não, pode ter moeda estatal aí, que faça, não vai fazer diferença nenhuma. Só não me obrigue a usá-la, tá? Essa que é a questão. Não obriga o seu manuel da padaria a ter que usar essa porcaria. Que ele tem a opção de poder trabalhar com criptomoedas, com ativos digitais, com stablecoins, com o que ele quiser. Então assim, se todo mundo quer trabalhar de uma forma e só o Estado não quer, isso significa que a gente não está mais em uma democracia em si, em uma ditadura. Então, meus amigos, praticamente estava aí para nascer uma possibilidade bem interessante, a CBDC brasileira, com possibilidade de auditoria e tudo mais, uma tecnologia interessante, mas eles estão dispensando.